Anderson Ferreira, chega aqui Receba com uma salva de palmas o meu amigo Anderson Ferreira que está aqui Apalde aí Há 12 anos atrás, um pouco mais de 12 anos atrás Quando a história do Tales começou Foi esse cara aqui que me abriu as portas aqui no Pernambuco Se você honrar as bases que te formaram O reino de Deus é um reino de justiça Se você está no emprego E você saiu daquele emprego e vai para outro emprego Não fala mal desse patrão lá Porque o lugar que você está é fruto da base que foi construída aqui E ainda que tivesse sido ruim aqui E essa pessoa tivesse acaneado você Feito qualquer coisa errada Isso foi Deus que permitiu para que você fosse formado E se tornasse a forma da obra que Deus já te viu pronto na eternidade O homem não tem poder sobre a sua vida Se Deus permitiu, Ele está tratando você Não fique com raiva das pessoas Você tem que amar as pessoas Vai falando bem, vai honrando Vai colocando justiça sobre as coisas E as coisas acontecem Anderson foi prefeito de Jaboatão dos Guararapes É meu amigo E ele tem um desafio gigantesco pela frente E eu queria que você levantasse a sua mão para cá comigo E a gente abençoasse a vida dele como igreja Como igreja O pai dele O pai dele tem 83 anos Meu amigo Faz uma peixada incrível Maravilhosa E é um homem de Deus Um cara sensacional E eu creio no projeto que Deus tem Todo lugar que eu vou Eu visto essa Hoje vem misturado amendoim com caixinho Com nós Com o sangue É Deus Há 12 anos atrás Eu conheci esse projeto E eu entrei junto com ele Ninguém me conhecia ainda aqui Eu entrei porque E eu acredito na família Que a família é um projeto É um propósito do Espírito Santo de Deus A sua família é um plano do Espírito Santo A sua família é um plano do Espírito Santo E nós como igreja A Bíblia diz O que você liga na terra Está ligado no céu O que você desliga na terra Está desligado no céu Eu quero que você levante as suas duas mãos para cá Eu quero colocar a justiça Ajoelha para mim aqui por favor Eu quero colocar a justiça nessa noite Sobre esse ministério Essas pessoas Esse caminhãozinho deles Que viaja pelo Estado Projeto Libertador Evangelizando E eu junto com eles andando Crescendo Chegávamos em um lugar Onde o povo não conhecia direito Era um começo Eu quero declarar isso Sobre a sua vida Sobre a sua vida também Gente, vocês estão entendendo Que hoje aqui é um ambiente profético ou não? Ah, eu fui no show do Tales Não é show de Tales aqui não Você não está entendendo? Hoje é um show da glória Do Espírito Santo de Deus aqui Quando Jacó estava ali Que havia aquela intersecção Do céu e a terra O anjo Os anjos de si subiam Naquele mesmo lugar Jacó segurou o anjo Lutou E não deixou o anjo subir E o anjo mudou o nome dele Hoje é um portal aqui Deus está mudando o seu nome O seu nome não é mais Jacó O seu nome agora é Israel Ei! Levanta a sua mão para cá Senhor, nós sabemos que o desafio é grande E nós sabemos que na mão natural não vai Não só na vida dele Mas de todo mundo que está aqui Mas agora como igreja Nós levantamos as mãos sobre a vida Do Anderson Ferreira Anderson Ferreira Nós cercamos você Nós damos volta em volta de você Nós cobrimos você Como igreja de Cristo E declaramos que as portas do inferno Não prevalecerão contra você Porque você faz parte Da igreja do Senhor E todas essas bênçãos Te alcançarão e virão sobre ti Se obedeceres atentamente Se obedeceres atentamente A ordem Os mandamentos do Senhor Que hoje eu te digo Virão sobre ti E te alcançarão Todas essas bênçãos Nós te abençoamos Com toda sorte de bênção espiritual Nos lugares celestiais em Cristo E assim como aqueles anjos Davam volta em volta De Sadraque, Mesaque e Abidinego Assim como era um anjo Que via ali Mas eu tenho certeza Que existia um poder Circulando a vida deles E o fogo não podia entrar Ali tinha três homens Mas a palavra Eu me lembro aqui Eu vou dizer Não foram três homens Que nós lançamos na fornalha Mas eu vejo quatro E o quatro deles É semelhante ao filho Três homens Anderson André e Manuel Três homens na fornalha de fogo Anderson, André e Manuel Mas não são três Eu vejo quatro E o quatro deles É semelhante ao filho E ele cerca você E te livra do fogo O mesmo anjo Que colocou os leões Para jejuar E não deixou O leão comer a Daniel É o anjo Que te protege E te guarda Nós oramos como igreja Abençoamos o seu desafio Na autoridade Do nome de Jesus Diga Anderson Nós te abençoamos Como igreja Em Jesus nome Em nome de Jesus Dá um aplauso Ao Espírito Santo De Deus Aí meu irmão Tamo junto Irmão Aleluia Gente Quanto tempo ainda tem Já acabou Prefeito